E vamos nessa, porque o Pet Simulator ele vai atualizar, meus amigos, então tipo, se você tem algo pra fazer aqui, meu amigo, aproveita logo, porque eu acho que a atualização de Natal vai sumir também, hein, acredito que, Natal não, velho, ia sumir a atualização de Halloween, então corre aí, porque a atualização de Halloween provavelmente vai embora, então se você ainda não pegou o Pet Mais Forte do jogo, meu amigo, você tá perdendo tempo, cara, vai lá, corre pra pegar o Pet Mais Forte, eu ainda não peguei, mas eu tô farmando muito, vocês tão vendo que até que eu eu tô com 1.500.000.000, né, então é isso, meus amigos, a gente tem que farmar, tentar pegar o Pet Mais Forte e é isso, rapaziada, a gente tem que tentar conseguir pegar o Pet Mais Forte, aproveitando, se você tá assistindo até aqui, comenta o número 1 10 vezes, ok, faz isso daí, porque você vai estar me ajudando muito, eu quero saber se você tá vendo até aqui, ok, é nóis, também se inscreve nesse canal, compartilha o vídeo se você ainda não for inscrito e deixa o like, porque a gente tem vídeo todos os dias e você não vai perder, meus amigos, eu trago notícias, trago gameplays aí, muito da hora mesmo e sempre trago as notícias em primeira mão, isso é importante, ok? Então, é isso, cara, vamos que vamos, vamos aguardar aqui, aproveita, pega o Pet Mais Forte e aproveita também e faz o seguinte, cara, vem aqui, pega aqui os Baragonite, tá ligado? E vamos que vamos, cara, a gente tem que tentar aí pegar o Pet Mais Forte o mais rápido possível, tá aqui, ó, aqui, ó, 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 próximo update, e tá aqui rolando o cronômetro, meus amigos, então se eu fosse você, eu não vacilava, ok, eu não vacilava, eu ia logo, corria, e obviamente, quando atualizar, eu vou tentar trazer uma live aí, ou um vídeo pra vocês, tá, e o mais rápido possível, gente, sempre que lançar alguma coisa, eu vou tentar trazer o mais rápido possível aí pra vocês, ok? Então, é isso, valeu, tamo junto, e corre, hein, corre, meu amigo, não vai perder tempo, porque é importante, hein, cara, não vai vacilar, cara, por favor, não vacina, então, muito obrigado pra quem assistiu esse humilde vídeo, até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, foi, e... E tchau, tchau!